Então, não depende da arma, e sim do jogador. É, então, você tá fudido. Pô, mas tu vai falar que o cara joga mais, a cara dele dá mais dano, nada a ver. Não, não entendi. Verdade, verdade. Eu tô falando que uma vara mais que a outra, que o cara joga mais, nada a ver. Eu não falei nada de quem vara mais, falei que... Você falou que não depende da arma, depende do jogador. Então, se eu for com a M16, tu eu gosto. É isso aí mesmo. Peraí que o cara... Tá ruxando meio aqui, tá ruxando meio aqui, Vitor. Peguei, peguei, porque sou muito bom. Roldou, moleque bom. Joga nice. Mira, saiu da sola. Caraca, a rede de pítio foi rápida, hein. Meu Deus, ajuda aqui, Vitor, meio. Misericorda, é pra regar essa... Mano, recarregar essa falca é impossível, não tem como, ela não recarrega. Caralho, essa falca é o meu cara. Na moral, velho. Ai! Meu Deus. Ai! Toma. Ah, moleque pegou co... Ah, de M14, mano. Eu só vi um trouxinho em paradão, ele parou. Paradão, cacete. Eu tava meia hora andando lá no meio, um pro lado do outro, pra ver se eu acho alguém. Tava cravado, falo mesmo. Tava cravado. Mano, no vídeo eu vou ter que falar que o título vai ser Joguei com o morador de rua. Na moral. Nossa, é verdade, mano. Eu tava jogando na rua, mano. Vai ser engraçado, na moral. Não, não tô zoando ele pelo estilo que ele joga, nem com o PC que ele tem, não. Tô falando com barulho. Cuidado a ser atropelado aí, meu. É, cuidado a ele. Ó, tá vindo caminhão aí, ó. Copacabana, né, mano? Deixa pra porra da... Ai, chato. Nunca mais falo por isso, né? Nunca mais, nunca mais critico. Ah, mano, sai da mira, desgraçado. Engraçado. Ah, isso não é pra quê? Que que isso não é pra ter em cima? Ué, tem uma mira, mas não tem uma cama pra você ficar dormindo, não. E cara mais de engraçado? Cê chora demais. Toma bala aí, seu babaca. Falei pro moleque não apelar. Toma bala aí, seu babaca. Toma bala aí, ó. Corre não, corre não. Vitor vai te dar bala com minha H perfeita, linda, cheirosa, gostosa e sarada. Aí, Vitor, aí, Vitor. Ah, deu mole, mano. Cara, passou um cara, mano. Você morreu pro... Cara, você morreu pro Vini, mano. Ah, não. Depois dessa eu vou até jogar. Vini não, pra minha, Hs. Toma aí, toma aí. Vou correr pra um lixo desse, mano. Uma vergonha. Nossa, tomei. Caralho, mano, a Falcon... Mano, a Falcon... Mano, se eu dropar a Falcon, velho, na A, a ponta dela vai chegar lá na B, mano. Ô, porra. Esse daí é o quê? É um carrinho de canhão? Tá comigo, tá comigo, tá aqui comigo. Tá básico. Errou, errou, errou. Errou. Ah, meu timim, que perfeito, mano. Ninguém ganha do meu timim. Ah, eu vou comer esse moleque. Vai que viadão bonito. Na moral mesmo. Cadê você? Olha a foto. Ah, velho. Olha a foto. Mano, que moleque arrombado, velho. De burrico. Eu vou de ferrugem. Que ferrugem? Não interessa pra você, ô parado. A WM? Falou, maluco. Não, é a... Existe outra ferrugem? Existe. Existe ferrugem sniper. Ah, Thompson. Tem Thompson. Não. Tem Ack. Thompson ferrugem? Nunca vi, não. Caraca, eu sou um merda mesmo. Ah, Thompson é a mais rara. É muito fácil matar o AgS, mano. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil matar o AgS, como o Varado Mastê e veio. 3V? Ah, VV. Que? Mentira, eu tava... Mentira, eu tava... Mentira, eu mato. Você vê como se é Easy. Ah, não. Esqueci. As outras duas foi o Victor. Ah, Victor, eu me deixava. Eu tirava na cara dele. Ai, que cara lagado, mano. Tá na sua base. Moleque tá mais lagado que não sei o que. É, cara. Esse moleque eu tô falando. Tipo, eu tento dar a HSN nele, ele fica teleportando pro lado. Não dá pra acertar. Tá no B. Aí ele me mata lá assim, né? Eu te ficava falando. Quando você positivar, você fala comigo. Porque é, pra gente ver, né? Papo mesmo, que eu sou lagu. Eu sou lagu. Piora que ainda ninguém pegou meu Ace ainda, misericórdia. Foda só mais um aqui. Relaxa, tô chegando. O que é que é isso, hein? Se você me matar, eu vou ficar morto, ué. É, tá. Tu bota a cara no meio tudo, como? Ah, é? Então espera aí. Espera aí que eu tô chegando. Caralho, o cara só tem arma CFI. É tudo doado, né? Tomando tudo. Caralho, o telefone do volante, cara. Ai, a granada, mano. Ai, ai, que lixo. Mirado, lixo. Mano, eu te lembro. Eu tenho que ver esse, seu lixo. Mirado, lixo. Chara, chara. Chara, chara, chara. Olha, vai morrer. Ai, que maldade, cara. Isso você vai. Fazer. Mirado, não, 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 não. Que é isso, meu filho? Tu tomou que é isso. Eu acertei a tua perna, cara. Tô boneco até sem mexer. Agora tá na minha culpa. Eu queria ter ping 1, tá ligado? O que é esse maluco que tem a net da NASA? 2, 3 de ping. Nunca aconteceu essa porra. Quem tem 2, 3 de ping? Ah, um cara aqui! Sou eu, tiririca! Você tá atirando com a minha cara. Ele tá fazendo ninja defuse, mano. Mas, pô, você mesmo apareceu do nada. Ah, ele é noob. Ele tem a caixa de som. Misericórdia. O cara não sabe o que faz. Ai, ai, ai. Ele não sabe o que faz. Olha, não sabe o que faz. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Qual o nome daquele carinha? Eu esqueci. Eu ia terminar com um meme. Eu esqueci como é que é. Caralho, borracha, mano. É. Olha, olha. Caralho, borracha, louco. Você é doido? Tomei. Nossa, eu tô miado demais, mano. Foda. Ah, pega a costa, lixo. Não matei. Ai, ai. Não. Opa. Ah, eu tô malucu. Ai, eu falei, eu falei, eu ia se triscar, véi. Isso me irrita. Isso me deixa nervoso. Relax, relax. Vou puxar minha VIP agora. Peguei na peixeira, peguei na peixeira. Foda, agora puxei minha VIP. Você vai tomar a peixeira na testa. Vai tomar no cu, véi. Tira o pé dele e não mata, mano. Mano, como que você tem site de ping, véi? Você dá o cu pra pagar a internet, mano? Mano, você tem que ter. Mano, minha internet é 60 metros, meu centro de Copacabana e meu ping não fica bom assim, cara. Meu ping, mano. Olha só, olha só. Mano, meu VIP foi pra 5, se você quer ter noção. Mano, minha internet é 60 metros, meu centro de Copacabana e meu ping não fica bom assim. Mano, minha internet é 60 metros, meu centro de Copacabana e meu ping não fica bom assim. Obrigado.